E agora nós vamos para o kit de meninos, é o kit da marca Terra Kids, reparem aí, começando com três conjuntos, ambos os três, olha o detalhe da bermuda, do bolso, bermuda em moletinho, e o detalhe de algumas peças que vem com o corino, olha que bacana. Reparem nesse kit pessoal, é um kit muito legal, e ele vai ter alteração no preço, então se você ainda não adquiriu, corra agora mesmo e adquira o seu. É um kit lindo, é um kit somente composto por peças de meninos, na grade do 1 ao 10, só conjuntos, ele vai em uma média de 44% do 1 ao 3 e 56% do 4 ao 10, então é o kit da Terra Kids masculino. Pessoal, se você ainda não adquiriu o seu, a próxima remessa, ela vai ter um reajuste de 40%, então corra, adquira que ainda dá tempo de garantir aquele precinho sensacional. Isso mesmo, o kit da Terra Kids com 50 conjuntos, para vocês adquirirem o kit que vai tanto a regatinha, quanto a camiseta com manga, as bermudinhas predominando o moletinho. Não perca tempo, corra agora mesmo para cá, adquira o seu kit da Terra Kids, isso mesmo, o seu kit da Terra Kids masculino. Estamos nos últimos kits com preço promocional, então agora é a hora, venha para cá e adquira o seu. Lembrando vocês, nós também temos a comodidade que você consegue comprar esse kit em nosso site, na nossa loja virtual, isso mesmo. Então não perca tempo, venha para a TACADO VITÓRIA, conheça todos os nossos kits e adquira o seu kit da Terra Kids, com 50 peças, somente conjuntos, com o valor promocional que nós fizemos a vocês. Venha agora mesmo para cá e adquira o seu. TACADO VITÓRIA TACADO VITÓRIA